Olá, este vídeo é uma atualização conforme as alterações que a 6023 sofreu agora em 2018. Sim, agora realmente a norma 6023, que é a norma da ABNT para elaboração de referências, foi atualizada. Apesar da impressão de que muitas vezes as pessoas têm que as normas da ABNT mudam frequentemente, isso não é muito verdade, porque a 6023, que é usada para referências, ela foi atualizada depois de 16 anos. O que acontece é que existem manuais e outros materiais didáticos que são atualizados. Mas neste caso específico, realmente a 6023 foi atualizada. Agora, no dia 14 de novembro de 2018, saiu a publicação. Neste vídeo, nós vamos comentar algumas das principais mudanças e também padrões que valem para todos os tipos de referências. E nos próximos, a gente terá um vídeo para cada tipo específico de referência. Apenas caso você prefira ou precise, gostaria de avisar que este vídeo possui legendas ocultas. Então, basta clicar no ícone do player do YouTube para habilitar as legendas. Vamos lá, as dicas para começar. Sempre que você consultar algum material, anote a referência completa após a consulta de qualquer documento. Ou então, use o gerenciador de referências. Gerenciador de referências são programas que ajudam nós a organizarmos nossas referências. E ele também, em muitos casos, tem um plugin que ajuda a fazermos a referência automaticamente em um editor de texto. Também é muito importante anotar o endereço eletrônico, a URL, e a data de acesso, no caso do documento que foi consultado na internet. Uma das principais novidades que temos nesta atualização de 2018 é a volta do Itálico. Talvez pessoas que já há algum tempo usam a norma 6023 saibam que existia essa exigência de usar itálico em palavras que não fossem do idioma do documento que está sendo escrito. E, porém, isso foi abolido em 2002. E agora voltou em 2018. Então, agora todas as palavras que não sejam do idioma do documento que você está colocando, aquela referência, deve-se utilizar itálico. Exceto se a referência realmente é em outro idioma. Então, isso vale para aquelas famosas expressões latinas, como etial, sn, que é sinenomine, sl, que é sineloco, e apude. E também, no caso, por exemplo, de um documento que está escrito em português, com uma referência de um material em português, se você colocar algumas notas de suporte que são em inglês, como e-book e pendrive, que são algumas notas aí que foram colocadas nessa atualização. Quando a gente for falar desse material nos próximos vídeos, também vamos detalhar melhor. Continuando algumas dicas. Agora, para quem for principiante, só avisar que os elementos da referência variam conforme o tipo de material para identificá-lo. Então, a referência de uma revista é diferente de uma referência de livro, que é diferente de uma referência de um capítulo de livro, de uma tese, etc. Os elementos, quando a norma fala em elementos, ela está falando dos dados e as informações que você utiliza para identificar o material que você utilizou, ok? Então, esses elementos, esses dados, devem ser retirados do próprio documento. E se acontecer de um documento, de repente, não estar com aquele dado que você precisa para fazer a referência, você pode consultar alguma fonte confiável para que você possa suprimir essas ausências. Então, olha, caso tenha elementos extraídos de outra fonte, utilizar colchetes. Então, tudo que você colocar na referência de um material que não estava explícito naquele material, que você teve que recorrer a outra fonte para poder completar, você vai colocar dentro de colchetes. Todas as referências têm elementos essenciais e opcionais. Então, vai ter dados que são essenciais para fazer uma referência de um livro. Por exemplo, é obrigatório que você tenha autor, o título do livro, a edição, a editora, o local de publicação e o ano. Esses são elementos obrigatórios, elementos essenciais. E tem também os opcionais. Os elementos essenciais são obrigatórios, pois são indispensáveis à identificação do material. Porém, há os elementos opcionais que auxiliam na identificação e ao acesso ao documento. Porém, se você utilizar, eles precisam ser padronizados em sua lista de referências. A gente vai falar isso com maior detalhe. Esse slide aqui é mais para dizer que a BNT exige uma padronização. Então, aquilo que você colocar a mais em uma referência, você vai ter que pôr a mais em uma outra referência daquele tipo de material. Vamos prosseguir. Então, vamos aqui com o que nós chamamos de anatomia básica de uma referência. Não se assustem, isso aqui não existe na norma. É apenas um recurso que a gente utiliza para ilustrar um pouco o que toda referência precisa ter. Então, o que toda referência precisa ter? Ela precisa ter autoria, ela precisa ter títulos, dados da impressão, se o negócio não for impresso, dados da publicação ou do acesso, data e notas. Há exceções? Sim, há. Mas vamos deixar as exceções para depois. Isso daqui é um padrão dos elementos que tem. Claro que, dependendo do tipo do material, a ordem do elemento não vai ser igual a essa daqui, mas vai ter que ter esses elementos. A ordem dos elementos varia conforme o formato do material, se é uma revista, se é um livro, etc. Esta anatomia vai nos guiar aqui para a gente ver os detalhes de cada um desses elementos. Vamos ver, então, qual é o primeiro elemento, que é a autoria. Vou falar para vocês agora quais são os detalhes sobre a autoria. Bom, a maioria das publicações tem um autor pessoa física, ou mais pessoas físicas. Então, como que a gente coloca? A gente entra pelo último sobrenome do autor, vírgula, os pré-nomes. E no caso de uma obra que tenha mais de um autor, a gente separa um autor do outro por ponto e vírgula. Isso, se for três autores, é ponto e vírgula. Se for quatro atores, é ponto e vírgula. Nós sempre separamos por ponto e vírgula. Caso você tenha visto referências que do penúltimo para o último autor usou um E, ou um E comercial, isso não está de acordo com a BNT. Pode ser que seja um outro estilo, uma outra norma. E aqui no segundo exemplo, nós temos os pré-nomes dos autores estão abreviados. Isso aqui já vem naquilo que nós comentamos agora há pouco sobre a padronização. Se numa lista de referência você abreviar os pré-nomes do autor em uma referência, você tem que abreviar os pré-nomes dos autores de todas as outras referências. E aqui no caso dessas responsabilidades, essa abreviação é sempre no singular, mesmo se tiver dois autores que são organizadores. Então, o org ponto não tem S, não existe orgs. E isso também vale para editores e coordenadores, como está falando aqui no exemplo. A hora que eu estava falando do ponto e vírgula, com certeza alguém já deve ter pensado mas eu não posso usar o etial, ou eu não tenho que usar o etial. Essa também é mais uma mudança que teve nessa atualização de 2018. Até 2002 era até recomendado o uso do etial. Porém, agora eu vou até colocar aqui o texto que está escrito na norma. Quando houver até três autores, todos devem ser citados. Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique apenas o e-mail, seguido da expressão etial. Então, o que isso quer dizer? Que, de preferência, a norma está indicando que a gente coloque todos os autores. E que a gente utilize etial se realmente ficar uma coisa muito complicada para a gente colocar todos os autores, certo? Então, agora passou de ser uma recomendação para uma permissão. Caso alguém queira consultar esse texto na norma, aqui está o número do item onde está esse texto. E só lembrando que o etial voltou a ser escrito em itálico. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de uma referência com o uso do etial, que está em itálico agora, né? Só para colocar também uma coisa aqui, que algumas pessoas não sabem. Que se você usou o etial na referência, na citação do estilo autor data, deve-se usar etial. E também vice-versa, ok? Muitas pessoas têm o hábito, às vezes, de colocar na referência todos os autores e na citação do formato autor data, colocar só etial. Na verdade, isso não é muito recomendável fazer. De acordo com a norma, isto também não está muito correto. A não ser que onde você vai publicar, de repente, recomenda-se que seja feito dessa forma. Aí você segue a norma de lá, ok? Agora temos os casos especiais na norma, que são alguns casos de sobrenomes que a gente grava diferente. Isso é muito interessante. Antes, eu pelo menos não me recordo de estar isso descrito tão claramente na 6023. A gente tinha que consultar o código de catalogação. E agora tem isso daqui. Então, designação de parentesco. Sabe aquelas pessoas que têm o nome com aquela designação de parentesco acompanhando o sobrenome? Neto, filho, sobrinho e correlatos? Isso daí não pode entrar como um sobrenome. Então, ela acompanha o último sobrenome da pessoa quando a gente coloca aqui. Só lembrar, caso você tenha que fazer uma referência com os autores assim, a designação de parentesco acompanha o último sobrenome da pessoa. Outro caso especial também são os sobrenomes compostos. É uma coisa que é um pouquinho mais rara. Em geral, os autores que têm esse tipo de sobrenome, eles já colocam o hífen, como ali no segundo exemplo. Isso também acontece com pessoas casadas que adotaram o sobrenome do cônjuge. Em geral, os autores já colocam esse hífen para unir os dois sobrenomes. Caso haja dúvida, você sempre pode consultar o currículo látis do autor. Autores em língua estrangeira. Isso também veio escrito agora na atualização. Então, sobrenomes hispânicos, que são as pessoas de países de língua espanhola. A gente entra com os dois últimos sobrenomes. No caso de chineses, o sobrenome já antecede o prenome. Então, nós somente colocamos em letras maiúsculas, o que para a gente aparece como o primeiro. A vírgula e prossegue. E no caso de sobrenomes que têm prefixo, a gente entra como prefixo. Esses três exemplos aqui, D'Ambrose, O'Connor e La Torre. Porém, cuidado para não confundir o prefixo com preposição. Por exemplo, temos no Brasil muitos sobrenomes que têm preposição. A preposição não entra junto do último sobrenome. Exemplos que eu posso dizer, de Souza, da Silva. Então, essas preposições, o D' e o D' não acompanham o sobrenome. Acompanham, na verdade, o prenome. Agora, vamos falar quando o autor é uma pessoa jurídica. Também temos novidades nessa atualização. Uma novidade que, confesso que eu gostei bastante, acho que vai ter pessoas que vão gostar. Olha só, vou colocar de novo a citação direta da norma. O autor pessoa jurídica tem sua entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento. por extenso ou abreviada. Isso é interessante, porque até então era recomendado, se dizia que era, em geral, a entrada era por extenso. E aqui ela está colocando como se destaca no documento, seja por extenso ou pode ser também abreviada. Era um questionamento que eu recebia muito aqui na biblioteca, porque o pessoal, às vezes, referenciava algumas instituições que eram muito mais conhecidas pela forma abreviada do que por extenso. Que nem tem, por exemplo, o Embrapa. Eu nem sei qual é o nome por extenso da Embrapa. IBGE, ou mesmo um centro de estudos que tem aqui, o CEAPLA, também. Eu não sei. As pessoas não conhecem pelo nome extenso. E no caso de algumas instituições, se você estava fazendo a citação autordata, ficava muito grande a chamada da citação no texto. Então, agora, permite-se que você utilize a forma abreviada. A única condição é essa aqui, que se padronize os nomes para o mesmo autor, quando aparecem de formas diferentes em documentos distintos. Então, se, de repente, num documento que você consultou, está escrito lá IBGE, você consultou um outro documento do IBGE, que estava escrito Instituto Brasileiro de Geografia, você vai ter que escolher uma das formas e fazer todas as referências do IBGE do mesmo jeito. Caso alguém queira consultar esse item na norma, está nesse item, tem 8.1.2. Vou mostrar alguns exemplos agora. Então, aqui, um deles é a própria BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aqui está por extenso, e a Petrobras, que aqui eu coloquei a sigla dela, a abreviação, porque, para quem não sabe, o nome da Petrobras, por extenso, é Petróleo Brasileiro, mas quase ninguém conhece, embora é bem entendível, eu acho que a maioria das pessoas vão conhecer como Petrobras mesmo. Quando a autoria é de uma instituição governamental, da administração direta, seja de um país, seja de uma cidade, seja de um estado, a gente tem que entrar pelo órgão superior, ou quase sempre, o que é mais frequente, a jurisdição a qual pertence. Para quem não sabe, essa palavra jurisdição seria basicamente o local. Jurisdição seria o seguinte, documentos federais, a jurisdição seria Brasil, e assim vai, estaduais seria o nome do estado, essas coisas. Então, como ficaria? Vamos ver aqui um exemplo, olha só. No caso do Ministério do Meio Ambiente, vira e mexe, eu vejo gente aqui, começando a referência direto, MMA, Ministério do Meio Ambiente, não, a gente tem que começar por Brasil, porque o Ministério pertence à administração federal, ok? E isso também vai valer para estados, vai valer para cidades. Então, veja só, São Paulo aqui é a cidade, Secretaria de Educação. Nós entramos por São Paulo, que é a cidade. E coloquei aqui propositalmente o exemplo de São Paulo, que temos o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, ambos vão ter uma Secretaria de Educação. Então, para diferenciar, a gente coloca lá, na entrada da referência, entre parênteses cidade, ou se fosse o estado, estado. E também acontece muito no caso de cidades onônimas. Então, nós temos Viçosa, Viçosa tem quatro estados. Então, quando a gente falar de Viçosa, a gente coloca entre parênteses a sigla de qual Viçosa que a gente está falando, ok? Então, qualquer cidade ou nome de local que tenha outra igual, a gente coloca entre parênteses a sigla. E quando o material não tem autor? Então, não utilize anônimo nem autoria desconhecida. Isso não existe para a norma, ok? Como que a gente faz? A gente vai começar a referência pelo título. A primeira palavra do título vai ficar em letras maiúsculas. E digamos que é como se ela vai fazer o papel do autor. Então, quando a gente for citar no texto, no formato autor data, está ali entre parênteses, a gente coloca a primeira, palavra que está em letras maiúsculas e reticências. Aí não vai ter mais destaque no título, vai ficar assim direto como está neste exemplo. E caso esse título que a gente está começando inicie por um artigo, coloque o artigo e a próxima palavra em letras maiúsculas, e ela vai exercer o papel de autor. Então, aqui eu dei uma alterada neste exemplo. Coloquei a pequena biblioteca do vinho. Então, seria a pequena em letras maiúsculas, que nós iremos usar na citação, caso seja autor data. Ok? Então, até aqui nós falamos sobre como fica a autoria de uma referência de acordo com a BNT. Agora vamos passar, vamos voltar para a nossa anatomia básica de uma referência e vamos começar a falar do título. Uma dúvida frequente que as pessoas têm sobre o título é a questão dos destaques. O destaque do título vai ser sempre no título que está indicando uma obra completa. Calma, que eu já vou explicar isso. Talvez você possa ter estranhado alguma vez que você viu um artigo de revista, por exemplo. É que, intuitivamente, muitas pessoas acham que o título que vai ser destacado é do artigo, que seria o principal para a pessoa. Mas não, ele vai para a revista, porque a obra completa é a revista. O artigo é uma parte da revista. E por que eu quero falar isso? Porque se você for procurar algum material numa biblioteca, por exemplo, e não estiver encontrando, caso seja um capítulo de livro, essas coisas, procure pelo título que está em destaque. Esse destaque, na verdade, acaba servindo como uma pista por qual título você deve pesquisar um material num catálogo. E também outra coisa que eu queria falar sobre o destaque dos títulos é que aqui eu estou usando o negrito, mas você também, de acordo com a norma, pode utilizar o itálico ou sublinhado. Apenas numa lista você precisa eleger um padrão. Então, se você usou itálico em uma, tem que usar itálico em todas as referências da sua lista. Então, no caso de títulos de livros, é o título do livro que recebe o destaque. Eu também quero destacar aqui que, às vezes, o pessoal coloca cada palavra do título de um livro em letras maiúsculas. E não é, gente, é somente a primeira inicial. Veja aqui, epistemologia da educação física. Apenas o E, ali da epistemologia, que está em letras maiúsculas. Mas a letra maiúscula é somente aí se tivermos algum nome próprio. Outro erro comum também é aqui embaixo. Eu sei que, assim, é um erro de acordo com a norma. Para a língua portuguesa, está certo. A pessoa continua o subtítulo e coloca uma letra maiúscula. Também tem letras minúsculas, certo? E também, outro erro comum é que as pessoas destacam o subtítulo. Não, o destaque fica somente no título. Vamos prosseguir. Aqui, no caso de revista, que eu acabei comentando um pouquinho antes, nós destacamos o título da revista. E algumas pessoas acham estranho o título do artigo também. Só tem a primeira inicial em maiúsculas, ok? E as pessoas acham estranho. Para muitas pessoas, seria intuitivo para elas destacar o título do artigo. Só que a obra completa, como eu já falei, é a revista. Então, é o título da revista que nós destacamos. E também a pessoa fala, Nossa, mas aqui eu estou vendo que o título da revista está com todas as iniciais em maiúscula. E é assim mesmo. Vou te explicar o porquê. É porque o título da revista, nesse caso, é considerado um nome próprio, pois é o nome daquela revista. Bom, voltamos aqui à anatomia básica da nossa referência. E o próximo item que vamos falar é sobre os dados da impressão. Esses dados da impressão compreendem o local da publicação, a editora, ou, se não houver editora, o responsável pela publicação. Então, vamos lá. O local da publicação. O local a ser informado é a cidade. Então, eu estou colocando um exemplo aqui de Rio Claro. Uma novidade na atualização também é que, na ausência do nome de uma cidade, pode ser indicado o estado ou o país, desde que conste no documento. No caso de cidades homônimas, nós colocamos a sigla do estado ou do país separado por vírgulas. Então, veja que tem uma diferença aqui. Quando a gente estava falando da autoria, que a gente usava uma jurisdição, a gente colocava parênteses. No caso do local da publicação, a gente coloca a sigla depois da vírgula. Então, vou colocar aqui um segundo exemplo, que daí está colocando a cidade e o país. Caso o documento não tenha explicitamente o local, mas você consegue identificar em um catálogo, em alguma outra fonte confiável, você pode colocar mais entre colchetes. A gente sempre vai colocar o colchetes em qualquer informação que a gente não tirou do documento, mas tirou de outra fonte. As pessoas perguntam muito o que acontece quando não tem o local mesmo, ela não consegue identificar. Bom, deixei isso em último caso. Se a sua mente realmente não tem como identificar mesmo, a gente coloca o sem local com a sigla cineloco, abreviada em latim, que agora também voltou a ser itálica. E também a norma esclareceu a seguinte, quando ela é grafada com S em maiúsculo e S em minúsculo. Então, vamos obedecendo meio que a língua portuguesa. Então, se essa sigla vier depois de um ponto final, o S tem que ser maiúsculo. Aqui, por exemplo, um caso que seria uma referência de um livro. E aqui, que seria a referência de uma revista, está vindo depois de uma vírgula. Então, o S fica minúsculo. Fazendo parte agora também dos dados da impressão, agora a gente vai falar da editora. Basicamente, a gente coloca o nome da editora, que tem indicado no documento. A gente não precisa colocar palavras que estejam identificadas lá no documento, que indicam a natureza comercial da empresa, como limitada, S.A. ou coisas do tipo. No entanto, se a editora tiver o mesmo nome de uma outra instituição, como está aqui o exemplo da Unesp, a gente precisa colocar a palavra editora para diferenciar. Alguns casos que, às vezes, as pessoas perguntam, quando tem, por exemplo, duas editoras, se for a mesma cidade, a gente coloca a segunda editora apenas aqui com dois pontos, separando uma da outra. Se tiver duas editoras com cidades diferentes, a gente coloca as duas, separando o ponto e vírgula. E a norma indica, no caso, se tiver três ou mais editoras, que a gente indica a primeira ou a que tiver mais destaque. Então, não precisa colocar todo mundo. Só até duas editoras que a gente coloca. Mais do que isso, colocamos a primeira ou a que estiver mais destacada. As pessoas perguntam muito quando não tem editora também. Então, nós temos a sigla Cinenomine. Então, é esse que a gente coloca no nome da editora. Se, por acaso, acontecer lá um livro, você não conseguir identificar nem o local que ele foi publicado, nem o editor, e realmente não tem, aí a gente pode unir as duas siglas e fica assim, ok? Cinenoculus e Cinenomine. A gente não coloca aí quatro colchetes, né? Só dois, está bom. Agora, voltando, estamos terminando este vídeo. Agora, tem a questão da data. A data não tem muito segredo. Ela é indicada por algarismos arábicos. Então, o ano 2013, 1889. E a norma indica que tem que ter algum ano. A BNT até fala que, se for o caso, a gente pode colocar o ano de Copyright, como é esse exemplo aqui de 1993, que tem esse Czinho, né? Então, esse Czinho indica que é o Copyright. Aí, no caso de datas de acesso, é indicado o dia, o mês abreviado e o ano. Então, nós abreviamos todos os meses. São abreviados as três primeiras letras, seguidas de ponto final. A exceção de maio, que colocamos aí no exemplo também, que, como ele possui apenas quatro letras, a gente coloca por extenso. Caso não seja localizado o ano da publicação, novamente, a norma fala que deve ser indicado um ano. A norma sugere que possa ser colocada a expressão que está disponível neste quadro aqui, que seja mais adequada ao caso. Então, a data certa, não identificada no item, a gente coloca, como a gente já comentou agora há pouco, em outros casos, qualquer informação que a gente pegou de outro documento, a gente coloca entre colchetes. Se a gente não conseguiu identificar a data, nem no item, nem em uma fonte confiável, mas a gente tem uma noção da data provável, a gente coloca aquele ano entre colchetes e seguido da interrogação. E tem aí os outros exemplos que podem ser utilizados, caso você precise. Prosseguindo aqui para o fim, então, dessa nossa referência fictícia, vamos para o campo de notas. As notas vão variar de lugar, de acordo com o tipo de material. Aqui eu vou falar de uma nota que é igual para qualquer tipo de referência, que, no caso, é de acesso online. As demais notas, que variam conforme o tipo de material, a gente vai falar em cada respectivo vídeo. Então, notas. Aqui, materiais consultados na internet. Qualquer material, documento ou obra consultado na internet vai ter a nota de acesso. Ou seja, como os alunos falam aqui brincando, é um optatório, porque é um opcional que se torna obrigatório. Então, a nota de acesso online é simples e ela independe do tipo de publicação. Qualquer tipo de publicação ou material que você consultou online, você colocará a nota desse jeito. Então, ao final, você coloca lá a expressão disponível em, dois pontos, seguido da URL completa. Isso aqui é uma URL fictícia, tá, gente? E é, literalmente, a URL que você consultou o material, o material está aberto se o seu leitor clicar neste link aí. Aí, seguido, ao final dessa URL, você põe um ponto final, coloca a expressão acesso em, dois pontos, o dia, o mês abreviado e o ano, como falamos no slide anterior, como tem que ser as datas. Ok? Veja também que a formatação da cor do link segue o texto. No caso da BNT, todos os exemplos dela, o link está preto e sem sublinhado. Mas isso verifique, gente, porque eu sei de revistas e até instituições que querem que os links estejam habilitados. Então, uma coisa é o link não estar formatado com aquele destaque de ser um link e ele não estar habilitado. Então, se você está assistindo esse vídeo, veja quando for publicar um artigo em uma revista, se a revista quer que os links estejam habilitados ou não e se eles estarem habilitados, se eles têm que estar lá com aquele azul que indica que ele é um link. Ok? Por essa apresentação é isso, gente. Esperamos estar ajudando vocês nos seus trabalhos, nos seus artigos e nos próximos vídeos iremos falar cada um sobre um tipo de referência. Até mais e obrigada!